Para quem não lembrava, na luta principal do UFC 232, onde John Jones reconquistou o cinturão dos meio pesados batendo seu antigo rival Alexander Gustafson, o americano mostrou porque é tão difícil de ser batido. E a resposta é simples, o cara é um pacote completo, ele tem a maior envergadura do esporte, tem alguns dos melhores treinadores do esporte, é tecnicamente brilhante, mantém a distância como muito poucos, você invadir o raio de ação dele é complicadíssimo, o cara mina a sua movimentação com pisões, com chutes na linha de cintura, chutes baixos, chutes altos, o jab dele é muito bom, você ainda se passar por tudo isso, você tem que driblar o wrestling e a criatividade dele. A essa altura do campeonato, enquanto não está envelhecido, o cara parece que é basicamente imbatível, um daqueles chefões de videogame macetados que não tem como passar. E não acho que é nem mais questão da gente dizer que John Jones é forte mentalmente, ele é quase que não é um ser humano de suportar passar de novo por todo esse drama, com toda a pressão de fãs, imprensa, redes sociais, e fazer tudo o que fez como basicamente não estivesse nem ali, passeando no parque, como se não tivesse empatia para com outros seres humanos. É quase que um psicopata clinicamente comprovado. E tecnicamente é muito difícil vencê-lo exatamente porque ele te toca, pontua a todo momento. Você pode até acertar um golpe mais pesado, mas para o jurado que está pontuando ali, no final das contas, é 10 golpes contra 1. E o que a gente viu também foi basicamente um boxer contra um kickboxer. Enquanto o Gustafsson tinha apenas socos, John Jones tinha chute baixo, chute médio, chute alto, cotovelada, mãos também, movimentação mais intensa. Na primeira luta tinha o John Jones mais estático e o Alexander Gustafsson se movimentando na ponta do pé e mudando de base. E dessa vez foi o contrário, foi o Gustafsson que parecia plantado e mais lento. E parte da explicação é porque John Jones atacou com veemência sua perna de apoio desde o início. Ele cerceou a movimentação do rival que mostrava claramente que estava incomodado com aqueles ataques. Se no primeiro encontro a gente tinha finalmente ficado com a impressão que John Jones é um ser humano e como Arnold Schwarzenegger diz em O Predador, se sangra podemos matá-lo, dessa vez o duelo foi bem menos competitivo. E ele conseguiu varrer para debaixo do tapete o único homem que havia lhe trazido tensão e acirramento dentro do octógono. Já trabalhado e com dificuldades para se mover, Gustafsson se abriu às quedas. E uma vez no chão, na iminência de levar aquela chuva de cotovelos, e os cotovelos do Jones são muito afiados, que nem navalhas, te abrem todo, ele ficou de lado, Jones encaixou um katagatame, um jiu-jitsu muito justo também, e para não ser finalizado, finalmente o sueco virou de costas e aí foi fim de prosa. A banca venceu novamente e eu aprendi a minha lição. Nunca aposte contra a banca. Abre aspas. Eu subestimei muito ele na primeira luta, reassisti ela muitas vezes, estudei muito, e se vocês notarem, ele botou muitos poucos golpes no meu rosto, disse John Jones ainda no octógono. John Jones foi, é e sempre será um lutador caótico, controverso e polêmico, sempre vai ter um asterisco de alguma forma. Dessa vez teve o picograma que apareceu no seu exame anti-doping, teve o soco na nuca ali no despecho do Gustafsson, mas assim como é claro que ele tem algum tipo de favorecimento, também é claro que esse favorecimento se dá porque ele é um talento raro, um em um milhão. Abre aspas. Tem um cara aí que se chama de duplo campeão. Que tipo de cara abandona seu cinturão só porque outra pessoa chegou em casa? O papai está em casa, Cormier. Venha pegar o seu cinturão. Ele está bem aqui, completou o Jones. Cormier, como sempre, prontamente rebateu. Abre aspas. É claro que ele deve ganhar. O cara sempre já começa em vantagem. Hashtag usada fake. Cormier tem todo o direito de reclamar, de espernear. Eu acho que ele vai começar uma cruzada anti-doping e deve começar essa cruzada anti-doping, mas eu acho que ele vai sucumbir, acabar sendo vítima de uma de duas coisas. Uma, a narrativa. Se ele é realmente contra esteroides anabolizantes, contra o esporte sujo, contra pessoas que já trapacearam no passado. Como agora bater o pé e recusar o Jones para mandar um recado e ao mesmo tempo pedir luta contra Brock Lesnar, um notório infrator das políticas anti-doping. O segundo aspecto é o espírito competitivo que é inerente a Daniel Cormier. Não tem como lutar contra a própria natureza. O cara que foi atleta olímpico dedicou uma vida inteira a resultados, a se superar, a se testar contra os melhores, a melhorar um passinho a cada dia e ter mais uma chance de bater o único homem que ele não conseguiu superar no MMA para depois botar a cabeça no travesseiro e dormir em paz depende apenas da sua vontade, de uma assinatura no papel. Abre aspas, Jones, aliás, vem batendo muito na tecla que a categoria até 93kg é a sua casa, que ele não tem muito interesse em se testar como peso pesado agora, ou seja, está chamando o Daniel Cormier para recuperar o cinturão. Na entrevista exclusiva que ele deu a Fox depois do evento, e o Anthony Smith, um dos principais desafiantes da categoria, estava na bancada. Começou ali uma espécie de provocação, um trash talk entre os dois, mas vamos ser sinceros, ninguém quer ver essa luta e o Anthony Smith seria um dos maiores bodes expiatórios da história do MMA. Mas antes de qualquer coisa, antes da gente projetar essa trilogia, vale lembrar que John Jones precisa passar pelos exames antidoping pós-evento, que são administrados pela VADA em parceria com a Comissão Atlética da Califórnia, e ressalto que em competição, drogas recreativas como maconha e cocaína são doping também. Então nunca se sabe, né? Na coletiva de imprensa, uma repórter perguntou a Dana White o que ele faria se John Jones falhasse nesse novo exame, e a resposta foi, eu me mataria. Mas como sempre, pessoal, essa é a minha resenha pós-luta, os meus dois centavos. O que vocês acharam sobre Jones vs Gustafs, ou sobre o que vocês projetam para o futuro de Bones? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal, não percam também a minha resenha sobre Amanda Nunes vs Chris Borde, um nocaute chocante da Lioa, e no domingo também vou falar sobre as outras principais lutas desse UFC 232. Então fiquem aqui com a gente no sexto round, que já já tem mais resenha. Um grande abraço a todos e até a próxima. Um grande abraço a todos e até a próxima.